Bom, galera, a segunda rodada da Copa dos Youtubers já começou, tá, mano? E hoje aí vamos enfrentar o Boss, né? Boss Gameplay na nossa segunda rodada aqui da Copa dos Youtubers, tá, mano? A galera tá gostando demais aí, tá abraçando a ideia. Muito obrigado a todos vocês, tá? Segunda rodada, primeira partida aqui no meu canal, segunda no canal do Boss, mas a segunda rodada já está pintando no canal de todos aí. Então, se você ainda não passou no canal de geral aí, mano, passem lá que a segunda rodada já vai estar lá ou um pouco mais tarde aí, a galera já deve estar soltando caso você esteja vendo esse vídeo muito cedo ou muito tarde ou no outro, mano, enfim, tá? Vai estar no canal da galera essa Copa aí, mano, muito top mesmo, tá muito bacana, geral tá curtindo, deixa o likezão pra apoiar, mano, todos os vídeos aqui, os vídeos lá da galera também, mano, compartilha a Copa aí, ajudem mais e mais, abraça a ideia pra mais Copas Futuras aí estarem chegando. Então, abraça a ideia, é fundamental aí mesmo, né? O incentivo de vocês ajuda muito, galera, é aquilo, incentivando o canal, incentivando aí a Copa, a gente tá trazendo muitas mais Copas Futuras aí, tá? Tá muito bacana mesmo, obrigado por todos vocês aí que estão acompanhando. Tá, mano? Deixa o likezão de vocês, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative esse sino pra não perder nada sobre a Copa e nada a respeito do E-Fundo do Space Mobile, tá? A nossa rede social é o Barão eGames, se você ainda não segue, segue lá pra dar aquela moral, tem mais enrolação, se mora pra partida. Então, se bora, galera, segunda rodada então aí, nosso time já está aí com alguns novos reforços aí, né, mano? A gente procura aí, tá deixando o time mais forte, tá? Trouxe aqui o goleiro Neto, beleza? Contratei também o Lucas Moura, super substituto, Emerson Royal também chegou aí pra estar reforçando o nosso elenco, tá, mano? Lembrando que essa conta aqui é uma conta secundária que eu tenho, não tenho muito GP, enfim, tá, galera? Estamos representando aqui o Brasil, o Boss está com Portugal aí, com essa formação apeluda, apeluda aí, com o seu pet de Portugal. Se você quiser me doar um pet do Brasil, eu agradeço. Lação Barão feliz aí, façam, me doem o pet do Brasil. Beleza, mano? Então vamos lá, galera, o que tem pra gente disputar aqui? Hoje a segunda rodada, em busca da vitória, tá? Neymazinho Jr. ali, Pagriel Jesus, Gabriel Barbosa, e é nóis, let's go aí para a partida, tá? Ó, lembrando, a segunda partida no canal do Boss, e tá rolando a segunda rodada já no canal de geral. Então passem lá no canal de geral, galera. Vamos abraçar essa ideia, vamos abraçar essa Copa aí, que realmente está fenomenal. Então, já sabe aí, né? King, Black, Freire, o DM7, o Biel, entre outros aí, tá? Então abraça a ideia, pole, chegue junto para esse campeonato aí, ser um dos melhores de todos os tempos de Fútbol Mobile, e, é claro, em breve, novos campeonatos, tá? Vamos focar aqui na play, tá? Se eu não falar muito, me desculpe se eu dar umas pancadas na mesa também. Me desculpe, ó, minha mão está machucada, viu? Obrigado, Fernando. Let's go! Zero a zero, hein, mano? Bola rolando! Vai de mira, ó. Vai ver, ó, bacana. Vai rolando. Tá bem o Boss! Dá pra ganhar o Leão. Olha oinho. Ó, lá? Ah, ele já deu ruim, né? Estamos nos instantes iniciais da partida. Passe errado. Ah, Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, o Lil Gabi. João Cacelo, que estava ali para marcar presença e acabar com o lance. Sem medo. A bola não chega ao colega. Gabriel Barbosa, o Gabi Gol. Vou falar para vocês. Gabi Gol está peludo, tá pai? Gabi Gol está peludo, tá pai? Vocês estão achando que não, né? Gabi Gol está peludo, colocadinha está saliente, tá? Colocadinha saliente. Leymar. Colocou na área. Pegou o Gabriel Barbosa. Nossa. Tá muito forte. Lembrando que já tem no canal aí todas as rodadas já, mano. Quem está em primeiro e quem está em segundo, está rolando a tabela já. Vou estar deixando para vocês aqui na descrição deste vídeo. Robô, Gabriel, o volante. Gabriel Barbosa. Oh, Gabi Gol. Nossa Senhora entregou a paçoca para nós, varão do céu. Ele está nervoso. Varão. Eu não estava esperando. Eu estava dando aqui o merchan aqui do campeonato. Eu não estava esperando. Agora sai. Bora, Casemiro. Bora que é teu. Neymar. Colocou na área. Gabriel Jesus. A bola sobra no cantor. Magne. É pressão, hein? É pressão, hein? O gol está amadurecendo, hein? O gol está amadurecendo, hein? Meu parceiro. O gol está amadurecendo, viu? Neymar. O gol está amadurecendo, né? O gol está amadurecendo, né? O gol está amadurecendo, né? É agora. Bora. Gabriel Barbosa sobrou. O cantor. Fagner. Credo, Fagner. Credo, Fagner. Remato mal executado. Tu me quebra desse jeito, tá? Pelo amor de Deus. Aí tu me quebra. Gabriel Jesus. Já ganhou. Toupou. Vai, Gabriel. Vai, que é o goleiro. Vai. Vai. Paulinho. Bem visto. Percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Deliro. Pode lançar o contra-ataque. O Luiz. Fazer liro. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ele sabia que não podia errar. Bate do coração, não, viu? Bate do coração, não. Ele chuta. Apareceu ali com uma rapidez incrível. Que isso, mano? Que pressão é essa? Bruta que partiu. Matou no zagueiro sem querer. Foi pra fora. Tem que ler que lendo. 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 Bora, Paulinho. Apanhou. Recebeu a bola. Boa academia. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atecar. Por isso é que nós podemos facilitar nas bolas para nós. E come bola no Gabigol. Vai pra trás que não tem ninguém. Deu no meio. Neymar. Levitou. Ainda ele. Mais uma levitada. Falta. Falta. Falta no Neymar. Levitou. 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 Apanhou. E era pra vermelho, viu, papai? Aqui é Brasil. Mostra a sua força, Brasil. E faz a nação da bandeira. E a garra da torcida inteira. Tá tudo por você, Brasil. Brincadeira, hein? Todo mundo sabe que o Neymar não erra. Fora, Neymar. Rabatiu mal demais, mano. Porra, rabatiu mal demais. Tem que socar o dedo no nariz, pô. Só pode. Aqui, bichão, você tá caraca. Mas que passo terrível. Pega de novo, vai. Pega de novo, seu goleiro falador, agora, vai. Isso. Obrigado, amigo. Caralho! É o Dalsim, porra! Foi mal que é uma live de família. Jogo safado, mano. O cara tava longeão. Vai, Griel, volante. E dos reforços urgentes, viu? Estou precisando de um reforço urgente, viu? Pelo amor de Deus. Bernardo Silva tem tido rédea curta por parte dos defesas. É, ele está a ser vítima de uma marcação implacável. O resto da equipa tem que o ajudar. Tem que rodar mais a bola pra atrair a marcação. Estou entendendo que os dois laterais estão fechando pra dentro, mano. Estou entendendo. Bora ver se placar, bora. O que acabou por não se concretizar. Que pariu, véi! Porra! E agradeceu o brindão. Um passo muito denunciado facilitou a vida da defesa. Foi uma boa jogada. Podia ter criado muito frio. Me irrita demais, pô. Estes são os passos mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. Fica ali a vinha. Ele ainda deve ter errado o comando lá. Só pode que o jogador dele parou. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-ataque. Mano do céu. Vai se laçar, véi. Está doido, bicho. Um monte de chance de fazer um gol, doido. Um monte de chance de fazer um gol, não faz, não faz, não faz. É dar o sim para cá, é dar o sim para lá. Está maluco, mano? É louco, Cachoeira. Só porque é pagar de treinada, é desafia. Pelo amor de Deus, pô. Vamos lá. Estamos bem, pô. Finalizamos para caramba. O goleiro dele está salvando aí. Tive uma chance na falta ali que não pode perder. É, vou ter que reforçar este time aqui para as próximas rodadas, viu? Não dá, mano. Não dá, o time aqui está mal demais, pô. Mal, 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 mal. É louco. Mal demais. Posso mais rodar, posso mais rodar, posso mais rodar, posso mais rodar, tenho que fazer umas peças boas aí. Você está doido, tenho que fazer umas peças boas ali, pô. Tenho que... Vamos ver se está ali essa manutenção de festa mágica, essa quarta aí, né? Quem sabe não fica o Neymar no pé aqui lá. Os POTW. Ahn? O Casemiro. E sai a jogar para a segunda metade. Primeira parte sem golos e fica tudo adiado para o segundo tempo. Renato Augusto. Interceptou. É uma excelente antecipação. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Gabriel. Vira o jogo mais à esquerda. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Procura espaço nas costas da defesa. Um belíssimo corte. Muito bem jogado. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Gabriel Jesus. Receba vôlei e pode criar perigo. Wagner. Vai sair o remate. Trabalho de categoria do guarda-redes. Porra! Porra! Grande finta. Fantástico. Grande lance individual. Muita técnica. Mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Boa leitura de jogo. A leitura é impecável do lance. A precisão é o elemento mais importante no contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Sabe o que é o pior? Que eu nem fiz o fenomenal, mano. Isso que é o pior, pô. Eu nem fiz o fenomenal, mano. Chutei normal, velho. Só toquei no toque na tela assim e o bagulho saiu fenomenal. Isso que é foda, pô. Isso que é foda, mano. Olha lá. Bora buscar a vitória. Bora buscar a vitória, mano. E parece que agora que vocês vão possuir as atrações. Eles bem tentam fazer a bola circular, mas a bola parece não querer nada para eles. João Cancelo. Vira para a direita. Volta em lançar o contra-ataque. Rafa Silva. Rafa Silva. É um remata de cabeça. Renato Augusto. Não era no Neymar, Paulinho. Era no Neymar, Paulinho. Boa. Caralho, mano. Que ódio, viu, bicho. Está doido. Que ódio, mano. Passe longo lá para a frente. Tenta meter lá na frente. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo com um destaque negativo. Está doido? Sim! Só um homem pode me salvar, velho. Você está doido. Mas faço errado demais. Só um cara pode me salvar. Ele se chama Hélio Guibranchi Lio Gabi. O Gabigol. Artilheiro, tá, pai. Cinco gols. Cinco gols já na Copa. Artilheiro, tá? Aprende, Tite. Não se deve deixar o Gabigol de fora da Copa do Mundo. Será que ele que gol? Boia. Boia. Calma, boy. Não quebra o celular. Calma. Calma, coleguinha. Eu vou meter agora o Giorgian de Felipe Merck na volância, pai. Giorgian de Felipe Merck na volância, meu parceiro. Faz um zagueiro defensivo ali para segurar agora. 1 a 0 é goleada. Vale classificacion. 1 a 0 é goleada, viu? Vale a classificação, papai. Vambora. 1 a 0 é goleada, meu parceiro. 33. E vamos ter mexidas no 11 das duas equipas. Número 10. 1 a 0. Olha lá. Um gol perto do fim. E ambas as equipas com muitos minutos nas pernas. O fator físico vai condicionar muito o resultado final. 1 a 0. Excelente desbarcação. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao gol. 27. Lucas Rafa Silva. O Luiz. O Luiz. O Luiz. Bom, agora as sombras naturales e equipe forçando tudo. Ah, tem semi-quebra, hein, Coutinho. Ressuscitei você e você é semi-quebra, hein. Tome bola, viu, Gabi. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Escanteio. Tome na bola parada. Manda o jogador do tudo mal mesmo para o escanteio, viu. Bota na área. Começo com o Royal. Falta pouco tempo para ganhar. Obrigado, amigo do céu, amigo. Lucas Moura. Procuram criar desequilíbrios com passos curtos. Obrigado. Boa. Vai dar nóis, hein. Vai dar nóis, hein. Apito o árbitro. Mano do céu. Foi no suporto, papai. Cria, 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 não faz gol. Com um monte de passe errado. Toda hora o cara bofeando a bola. Tá doido, velho. Furuzzi. Mas aí, mano, segunda rodada, então, aí. Beleza? Conseguimos mais uma vitória aí. Agora estamos com seis pontos. Em breve eu trago o resumão aqui no canal, aqui. Da rodada, tá? Se você está de olho aí. Não perca tempo. Ativa o sino para você não perder esse resumão aí. Tá rodada. Tá? Lembrando a todos vocês que o próximo vídeo aqui, o primeiro vídeo foi aqui, o segundo vídeo no canal do Boss, tá? E está rolando a Copa no canal de geral aí, de pés de futebol, né? De futebol mobile aqui no YouTube, tá? Passem no canal de todos, que a segunda rodada já está no canal de todos também. Beleza, galera? Obrigado pela moral de sempre. Deixa o likezão aí, se inscreva. Passa no canal da galera, se inscreve, deixa o likezão também. Vamos apoiar aí essa Copa e levar para frente aí muito mais campeonatos aqui no YouTube. Aquele entretenimento bacana. É nóis. Tamo junto. Aquele abraço, rapaziada. Fui. 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 Aláhuacau!